Oi, corrolho, quem tá tocando nessa porra? É o DJ Tardanzi, ele filha da puta Aê, esse é o DJ Nulo 011, o terror de Mauá Toma de frente e de costa, e limpe na bunda que lá vai piroca Pode passar com a xereca que o cafetão adora Pode passar com a xereca que o cafetão adora Só espirro, lança na chota dessa Quando vai, só espirro, lança na chota dessa Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Vai, só espirro, lança na chota dessa Encosta, a buceta no AK Encosta A buceta no AK Joga a xereca pra bandidão, joga a xereca pra marginal E bola fazendo três A buceta no AK E bola fazendo três A buceta no AK Oi, caralho, quem tá tocando nessa porra? É o DJ Tardanzi, ele filha da puta Aê, esse é o DJ Nulo 011, o terror de Mauá Toma de frente e de costa, e limpe na bunda que lá vai piroca Pode passar com a xereca que o cafetão adora Vai, pode passar com a xereca que o cafetão adora Só espirro, lança na chota dessa Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Só espirro, lança na chota dessa Só espirro, lança na chota dessa Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Toma pó, toma a piroca, dá lança pra ela que ela adora Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK Joga a xereca pra bandidão, joga a xereca pra marginal Ebola fazendo três Na ponta, na ponta, na ponta, na ponta do parafal Ebola fazendo três Na ponta do parafal Ebola fazendo três Na ponta do parafal